Está saindo uma canção também, uma homenagem que nós estamos fazendo ao nosso querido José Mendes Um gaúcho, aquele do Para Pedro e muitos outros sucessos E nós vamos oferecer esta canção, sem dúvida, para vocês Para ele Tristeza Tristeza porque você não foi embora E faz essa saudade lhe acompanhar Tristeza porque você não foi agora E mande a felicidade em seu lugar Tristeza porque você não foi embora E faz essa saudade lhe acompanhar Tristeza porque você não foi agora E mande a felicidade em seu lugar Tristeza vai pra lá Saudade vai também Vem, felicidade traz de volta o meu bem Tristeza vai pra lá Saudade vai também Vem, felicidade traz de volta o meu bem Música Tristeza porque você não foi embora E faz essa saudade lhe acompanhar Tristeza porque você não foi agora E mande a felicidade em seu lugar Tristeza porque você não foi agora E mande a felicidade em seu lugar e você não foi agora E faz essa saudade lhe acompanhar E faz esse coração e você não foi agora E faz essa saudade lhe acompanhar Vem felicidade, traz de volta o meu bem Vem felicidade, traz de volta o meu bem